A felicidade não para Boa tarde Chegou A felicidade chegou Tudo bem meu amigo? Beleza, valeu, obrigado Boa tarde bocinha Tudo bem? Dá licença, um minutinho Demorou muito? Chegou, a felicidade chegou É carta? Ainda bem que não lembrei de pegar Crédito Crédito, a aproximação R$30,00, né? Crédito Pode aproximar Agora sim Agora sim, mozinha A felicidade está completa Muito obrigado, Deus abençoe Tchau, tchau Isso aí Primeira com sucesso Tudo bem? A felicidade chegou Agora sim, né? Crédito ou débito, moça? Crédito ou débito? É débito É 37, né? Deve A senha, por favor A senha, por favor Aqui está a felicidade está completa Muito obrigado, Deus abençoe Uma ótima tarde Tchau, tchau pessoal Deus abençoe, valeu A felicidade chegou Troca pra 40? Só um minutinho Olha, moça, eu embrulhei assim É porque tem moeda Tá bom Aqui está, agora sim A felicidade está completa Obrigada Deus abençoe, valeu Tchau, tchau Chegou A felicidade chegou Oi, moçinha, tudo bem? Tudo bem Tchau Demorou muito? Não Não, o senhor já está certo Vocês são as melhores Muito obrigado Princesa, Deus abençoe Uma ótima tarde Valeu, tchau, tchau Tchau É isso aí É de moça, tudo bem? Chegou A felicidade chegou O senhor é cartão? O dinheiro já está certo? Maravilha Essas são as melhores Muito obrigado Deus abençoe Um bom apetite Uma ótima tarde Valeu Obrigado Chegou A felicidade chegou Beleza, velho? Não tem problema Vem com a cabeça Agora sim A felicidade está completa Muito obrigado Meu brother Deus abençoe Tchau Uma ótima tarde Valeu, obrigado Começou no maior sol No maior calor E olha como está terminando Mas está bom também A felicidade não para Chegou A felicidade chegou Beleza, avocinha Boa noite Boa noite, meu brother Belezinha Tudo bem? Que cartão Você passa 23 nesse daqui? Tá Tá bom E o restante Vai ser cartão Ah, tá bem 23 nesse? Isso Agora sim, meu brother Deus abençoe Obrigado A felicidade está completa Valeu Tamo junto Deus abençoe Boa noite Boa noite Falou Tchau Isso aí A felicidade chegou Chegou A felicidade chegou Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite